Hoje eu estou aqui no Instituto Adib Cabal Odontologia para mostrar para vocês o novo espaço de atendimento do Dr. Adib Cabal. Ele é uma referência na odontologia aqui em Passos, atua na área há mais de 25 anos e está com um espaço super moderno e confortável. Eu vou mostrar tudo agora para vocês. O Instituto Adib Cabal também preparou uma parte recreativa para as crianças a fim de proporcionar uma espera mais tranquila, com menos ansiedade. E aqui no Instituto o atendimento é realizado com equipamentos de alta tecnologia. Dessa forma, eles possibilitam diagnósticos mais precisos e um atendimento 100% de graça.